A gente vem de um bom resultado fora de casa, né? Conquistamos a primeira vitória fora de casa. A gente sabe que no momento o Londrina é um adversário direto na tabela, né? Se não me engano, tá uma posição abaixo de nós, com um jogo a menos, mas... Então é de suma importância esse jogo pra conseguir chegar mais perto ainda da parte de cima da tabela e conseguir pontuar contra um adversário direto, né? O campeonato tá bem bolado, ainda tá todo mundo muito próximo. É um clube ou outro, no caso, sei lá, do Cruzeiro, que tá abrindo uma certa vantagem, mas o resto tá todo mundo perto. Então uma vitória ou uma derrota, ou te coloca lá pra cima ou te joga lá pra baixo. Então é aproveitar nesse momento de equilíbrio do campeonato pra somar o máximo de pontos que a gente conseguiu. Querendo ou não, mesmo fora de casa, a gente não sofreu muito contra nenhum adversário. Todos os jogos foram equilibrados, apesar das derrotas. E eu acho que o nosso sistema defensivo é muito bom, a nossa estrutura defensiva é muito boa. Eu acho que sustenta bastante a equipe. E aí a gente fica feliz, né, de poder ajudar nesse sentido. No começo do campeonato o goleiro precisava de sequência, né? Então tá sendo muito bom pra mim, né? Porque você pega ritmo de jogo, você adquire confiança a cada jogo que passa. Se eu não me engano, acho que eu sou o sexto goleiro da competição que menos sofreu gols. Então é bom que a gente vai pegando confiança e adquirindo cada vez mais ritmo. Cara, foi ótimo a torcida lá, né? Foi muito bom porque eles apoiaram, incentivaram. No momento difícil do jogo eles estavam lá, não pararam de torcer, sofreram com a gente. E depois do jogo a gente foi lá agradecer eles. E desde que eu cheguei na ponte eu fui bem recebido pela torcida, desde que eu comecei a jogar. Então só tenho a agradecer à torcida. Precisamos de vocês!